Os alunos do quarto ano A irão apresentar uma poesia da Alessandra Cardoso, minha irmã, que produziu, nesse período de Covid-19, uma poesia muito linda que gostaríamos de compartilhar com vocês. O nome da poesia é Escrevendo Nossa História de Uma Maneira Diferente. O plano para este ano era muito diferente. Pensamos em ter encontros que fossem diariamente. Mas logo no começo, algo estranho aconteceu. Um tal de coronavírus a todos entristeceu. Ele chegou de repente, meio sem avisar. Não teve outro jeito e tivemos que nos separar. Com essa pandemia, triste todos ficaram, pois já não podiam fazer o que pensaram. De repente, tudo muda. Nem abraço, nem beijinho. Ficar longe é que é a prova de carinho. O susto foi muito grande. E agora, o que fazer? Tivemos de achar um jeito de ensinar e de aprender. E o tempo vai passando. Em casa, a gente tem que ficar. Cada um encontra um jeito virtual de se encontrar. Essa tal de internet até que é bem interessante. Ela faz parecer perto, mesmo que está distante. Podemos fazer áudio até videochamada. Para matar a saudade daquela pessoa amada. É claro que as professoras não conseguiam ficar de fora. Deram um jeitinho de ensinar a qualquer homem. As famílias e crianças muito participam. A cada nova atividade, muitas fotos mandaram. As famílias e crianças muito participam. A cada nova atividade. E muitas fotos mandaram. Cada um, com seu jeitinho, vai fazendo acontecer. Uma história bem bacana, que nunca será esquecida. Pois está sendo escrita por muita gente querida. Só não podemos deixar nossa história escrever. Estamos todos torcendo para tudo isso passar, pois o chão na escola é que é o nosso lugar. Talvez daqui para frente, a gente aprenda a valorizar. Com certeza, essa crise. Algo veio a ensinar. É dar valor a coisas simples, que sempre nos foram dadas. Mas só valorizamos quando nos foram tiradas. Tão bom poder andar, passear, se divertir. Tem coisa mais gostosa que um abraço sentir. Tão bom poder andar, passear, se divertir. Tem coisa mais gostosa que um abraço sentir. Agora só nos resta no Melhor Acreditar. Em breve estaremos juntos para essa saudade matar. Hoje eu vou tocar uma parte de poeminha para a professora Silvana. É dar valor a coisas simples, que sempre nos foram dadas. Mas só valorizamos quando nos foram tiradas.